Parece que foi ontem, mas já faz um ano Que eu tenho uma super notícia pra contar pra vocês Eu vou ter uma irmã, bom irmão, mas a gente ainda não sabe o sexo Então, meninas, eu tô muito feliz, eu vou ter uma amiga pra brincar, pra ensinar tudo O nome da neném é... Olha o tamanho que está essa neném, gente Eu tô com 33 semanas Olha o tamanho, vai nascer em fevereiro, gente Tá bem grandona, né? Nina! Então, o nome da neném é Nina Pois é, meninas, a gente veio aqui rapidinho pra avisar pra vocês que a Nina nasce hoje Hoje a gente tá aqui, que é o primeiro mês de vida da Nina A Nina tá fazendo dois meses hoje Ela vai fazer três meses hoje Rápido, né, Bel? É Hoje é o sétimo meizinho da Nina Hoje a gente tá aqui pra comemorar os oito meses da Nina Aniversário da Nina Bom, a gente agora, a Nina tá com nove meses Que ela vai fazer dez meizinhos hoje A gente vai cantar o parabéns da Nina de onze meizinhos Hoje ela tá fazendo um ano Nossa, passou muito rápido Olá, meninas Olá, meninos Olá, meninas Eu sou a Fran Eu sou a Bel Eu sou a Nina E hoje nós viemos relembrar aí Sim Desde o iniciozinho lá Do nascimento da Nina Até hoje Sim Você lembra, Bel, como você queria uma irmã? Sim Eu lembro dizer que eu descobri, mãe Que ia ter a Nina? Aham Aí eu comecei a pegar um monte de coisa, assim, de brinquedo E juntar um guarda-roupa pra ela A gente nem tinha comprado nada Eu lembro que o pai também, ele comprou um brinquedo de menino pra Nina Porque achou que ia ser menino É, teve isso, né, pai? Não era de menino, não Era um bonequinho que serve pra... E a gente também foi numa loja antes de saber se era menino ou menino Comprar uma... A mãe comprou uma roupa, um vestido Lembra aquele de flor? Ali Foi uma roupinha vermelha Foi Que ela nem nunca usou E quando tem... A gente nem sabia se era menino ou menino É, e tem um fato engraçado que a gente ia fazer outra sonografia E a Bel ficava... Louca Louca pra saber se era menino ou menino E nós fizemos umas duas ou três vezes Porque a médica não tava conseguindo ver Eu lembro do... Eu lembro de tudo Do escritório e tal E, nossa, eu ficava... Eu acho que tinha um negócio... Pai, eu também tinha Que você tinha que comer chocolate, não? É, eu tinha que comer chocolate, Nina Sim Pra ver se você ficava agitada Eu tinha levado até um chocolate na minha bolsa E conseguia ver Porque a gente ia fazer outra sonografia E tinha combinado Que quando a gente souber se era menino ou menina A gente ia sair da clínica E ia pro shopping Comprar a primeira roupinha Que é essa daqui, ó Eu acho que sim Eu não acredito Eu não vou achar agora, né? Era vermelhinha Achei Essa aqui, ó Meu Deus Meu Deus É um bole É de flor, viu, mãe? É de flor É E aí, quando o dia que a gente descobriu A gente saiu e foi comprar o... A roupinha Sim E, Bel, você lembra disso aqui? Gente, eu lembro que no dia... Tipo, a gente tava no consultório A médica falou Vai nascer amanhã E a gente, tipo... Nem sabia Foi do nada E era de noite já A gente ficou Meu Deus Fomos pro shopping Aí, acho que nós fizemos a unha Fizemos a unha Tava chovendo Tava chovendo E também a gente comprou um brinquedo Que tem até hoje É uma luminária Que tocava música Que tocava música Que a gente colocou outro dia lá no estúdio Ah, sim É também Foi antes dela nascer E no dia do nascimento A gente tá aqui pra recordar Tava chovendo E no final a Nina vai encontrar uma novidade No dia do nascimento A Bel, ela foi almoçar com a mamãe A Marta, você lembra? Sim, eu fui macarrão É E a Bel ficou desesperada Ela achava que o bebê ia nascer a qualquer minuto Gente, eu tenho foto no meu celular Que eu mesma tirei com o meu celular Até hoje eu tenho a foto Eu não perdi Da Nina No berçário E você lembra disso aqui? Vamos ver Gente, isso é muito antigo É a árvore dos sonhos Deixa eu ver Você tinha sete anos Você tinha sete anos Teu irmã Ser atriz, famosa Ser feliz para sempre Ter muitas O que? Festas Fazer muitos vídeos Ganhar muitas bonecas Acho que eu realizei tudo Todos, né? Sim, que bom Gente, eu tenho esse... Tá vendo esse Isabel lá atrás? Eu tenho Viu, Nina? Isso daqui é a árvore dos sonhos Que na festa de sete anos da Bel A gente colocou os maiores desejos dela Que era ter uma irmã Primeira a Nina É, o primeirão aqui É Ser atriz famosa Ser feliz para sempre Ter muitas festas Fazer muitos vídeos E ganhar muitas bonecas Acho que eu realizei tudo Lindo, né? É Acho que eu realizei tudo E, nossa, eu tenho esse negócio de madeira Que estava ali atrás até hoje E eu estou com a mesma roupa Não sei se alguém reparou Mas eu estou com a mesma roupa Do início do vídeo Com a Nina e a neném Meu Deus As roupas aqui em casa não acabam, né, Bel? Eu acho que eu não tenho a minha Ela é qual? A da Bel e a da Nina acabam Ah, sim Porque você cresceu, né? Mas eu tenho umas Antigas daquela época É E hoje a gente está aqui Porque a Nina Hoje já com 5 anos Quer contar Uma novidade A gente sempre compartilhou Tudo com vocês, né? E hoje a Nina Quer compartilhar com vocês Uma coisa muito importante Que aconteceu Fala Caiu meu gate Gate Eu já lembro de reparado, mãe Se você Quem é observador Já deve ter reparado, né? Cadê a janela? Aqui Foi o de baixo É A minha primeira janela Foi o de cima? Foi de baixo Foi de baixo É de baixo E foi quase junto, né? Caiu um e caiu o outro A Nina Quase caiu os dois de uma vez No mesmo dia Quase Foi assim Que ia cair o primeiro dente Sim O dente ia cair na cena E caiu, vamos explicar E caiu, vamos explicar Caiu escovando o dente É Foi mole A Nina estava com receio do pai tirar E aí Saiu escovando Escovando De noite O pai escovou E saiu o dente E depois Aí tá Aí no mesmo dia O outro já estava mole Ficou muito rápido, né? Foi uns dois dias depois O Maurício viu Que o outro dentinho Tava mole Tava mole Também Não passou nem uma semana De acarar E aí Eu Caiu o dente Mas caiu sem arrancar também Sem sair Foi ótimo Né, Nina? Sim Porque eu cortei O meu dente Foi da minha liga E peguei A Nina acordou Mãe, o dente saiu Então foi super tranquilo A Bel só não chorou Foi com Dois dentes, né? É Os últimos Foram Eu Eu tava já experiente Né Porque parece, gente Que eu tinha mais dente Do que as outras pessoas E nos últimos Eu já tava mais experiente Ali Já tava Já tinha passado muito tempo É E um caiu no avião, né? É Caiu no avião E foi de boa Não foi Tipo A mãe A mãe Eu É A qualquer gente Que eu não crio Do avião Eu existia? Sim Existia Eu já era nascida já Eu acho que foi a primeira vez Que a gente foi A Nina tinha dois aninhos E aqui, gente Quem sabe o que tem aqui Que a Nina vai mostrar pra vocês Acho que tá Meio óbvio também É No tempo da Bel A gente Não tinha isso Mas a gente fez cordão Com o primeiro dentinho Sim, gente Muito legal E a minha mãe usa Eu também tenho Pô, gente Um cordão com o meu dente Com o dente E o dente é pequenininho Olha como tá grande E com a Nina A gente comprou Essa tipo Uma dentadura Que é pra colocar Todos os dentinhos aqui E guardar Gente Isso é muito legal Olha Olha, gente Gente Olha que legal Que recordação, né? Uma lembrança Vai ficar É Fica direitinho É A mamãe já ligou pra mim Eu contei que o dente da Nina caiu Ela falou Eu quero um cordão Eu falei Acho que não vai dar Duplicar o dente Fazer impressão na 3D Porque é uma lembrança bem legal também Guardar assim Tem que ter todos É E aí a gente veio então Hoje trazer Isso pra vocês Compartilhar com vocês Igual a gente Sempre fez Nos momentos Com os meus dentes Agora vai ser com os da Nina Porque eu não tenho mais dente pra cair Então Não vai ter mais dente Pra mostrar Pra mostrar Oi, gente Eu comoi o Felipe Porque o meu dente caiu O meu dente já caiu E quem passou aqui De noite? Paguei de dente E como vocês viram Eu falei Já imaginou Quando a Nina Terminar o vídeo Falando Dando tchau E olha, gente Passou assim A gente piscou Passou, né? A Nina terminar o vídeo É A Nina bebê Ela ainda não falava É Eu lembro que era muito legal Todo mês a gente fazia um bolo diferente O que eu me lembro Porque faz muito tempo Mas o que ficou na minha cabeça Foi um dos Minions Que a gente fez com o bolinho Ana Maria Lembra? Foi Acropelados, né? É Meu Deus E também teve um de Jujuba Teve um que a gente comprou De... Meu Deus Desde o iniciozinho Desde a notícia Até hoje Todos os meses Vocês lembram? Gente, eu tinha muita raiva Daquelas borboletas Porque a gente fazia Qualquer movimento Elas caíam Vocês lembram? Lembra? As borboletas caíam Movimento... Assim caía Era horrível Aquelas lá de trás Isso, Nina Dá um beijo Por muitos e muitos anos E isso é o que importa Um beijo no coração De cada um de vocês Até os próximos minutos E tchau, tchau Já imaginaram Quando a Nina falar isso Jumbo Gente, passou muito rápido Acho que Quando a Nina Começou a ficar Mais tipo Sabe, interagir mais Foi com 4, 3 anos Foi a melhor fase E a Bel fala Daqui a pouco Ela tá grandona E pode assistir séries com você É, sair Assim já pode Mais ou menos Mesmo gosto Um beijo no coração De cada um de vocês Até os próximos vídeos E tchau, tchau Já imaginaram Quando a Nina Falar isso junto? Mas isso é nome de seus Sempre Tchau Tchau Tchau